Olá, saudações a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa aula pública especialíssima do curso de Modernidade e Mudança Social do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não me conhece, o meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou doutor em Sociologia e atualmente o responsável por ministrar a maioria das aulas deste curso. Eu quero aproveitar aqui também para deixar esse agradecimento especial ao Departamento de Sociologia da UFMG pela abertura, pelo incentivo, em especial através das professoras doutoras Corine Davis Rodrigues e Cristina Maria de Castro. Hoje nós vamos abordar um tema urgentíssimo e seríssimo, que é a questão da pandemia e também a sua relação com o Estado e sociedade no Brasil. E para esse evento nós teremos a grande honra de receber a visita de uma das maiores referências quanto o assunto é saúde pública. E nosso convidado de hoje, especialíssimo, se formou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1987. Especializou-se em doenças tropicais na mesma universidade, fez mestrado em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Medicina Social no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também foi ministro da Saúde durante o governo Lula e estava no comando da pasta por ocasião da pandemia de H1N1, que inclusive promoveu também a necessidade de uma campanha de imunização aonde foi possível, em poucos meses, a vacinação de 90 milhões de brasileiros. E seu currículo, além da pasta de ministro de Estado da Saúde, também constam os cargos como secretário de planejamento do INAMPS, presidente do Instituto Nacional do Câncer, presidente do Instituto Vital Brasil, subsecretário estadual de saúde do Rio de Janeiro e subsecretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Ele também é professor e pesquisador titular aposentado da Fundação Oswaldo Cruz e ex-membro do Cancer Control Advisory Committee da OMS. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em gestão e planejamento em saúde, atuando principalmente nos temas ligados ao SUS, à saúde coletiva, às vacinas, medicamentos, saúde e desenvolvimento. Ele também é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Então, é com muita honra, muita alegria. Aliás, antes de apresentá-lo, finalmente, eu quero dizer a vocês que vocês podem ficar à vontade para trazer os seus comentários, as suas perguntas, que a gente vai interagindo em tempo real, conforme a aula vai se desenrolando. Essa aula que será dada pelo doutor José Gomes Temporão. Seja muito bem-vindo, Temporão. Um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui, ministro. Muito boa noite, Glauber. Boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer o teu convite, o convite da UFMG. Tenho grandes amigos em Minas Gerais, grandes sanitaristas, grandes instituições. Temos a Fiocruz aí, em Minas também. E foi com muita alegria que eu aceitei esse convite para nós conversarmos um pouco hoje sobre SUS, sobre essa questão tão grave que estamos vivendo desde o ano passado, e um pouco também de perspectiva, desafios, quais são as grandes questões que se colocam para o nosso futuro. Então, eu vou preparar aqui a minha apresentação, para nós começarmos. Teve um probleminha aqui pequeno, mas já vamos resolver. Espera só um segundo. Sem problema nenhum. As pessoas estão chegando. Boa noite, pessoal. Fique à vontade para trazer os seus comentários. Vamos lá. Agora sim. Estão vendo aí? Está tudo ok? Tudo ótimo. Perfeito. Vamos lá. Então, o título, dei o título aqui, Pandemia, Estado e Sociedade no Brasil, Covid-19, uma visão de saúde pública. Bom, a importância do SUS para a saúde pública brasileira. O SUS é produto de um longo processo histórico, de luta pela construção da cidadania e da saúde como direito no Brasil, que vai muito além da Constituição de 88. A gente poderia dizer que, na verdade, Oswaldo Cruz e o sanitarismo brasileiro, no início do século XX, ali estariam as raízes, digamos assim, desse pensamento moderno, desse pensamento brasileiro, desse pensamento nacional, que hoje nós chamamos de saúde coletiva. E o que nós chamamos de reforma sanitária, que é um conceito mais amplo do que o sistema de saúde, E o Sérgio Arouca, que foi um dos maiores sanitaristas brasileiros, ele, usando um termo do Norbert Elias, ele usa o conceito de processo civilizatório, ou seja, o SUS e a reforma sanitária brasileira podem ser compreendidos no contexto do processo civilizatório brasileiro. Uma lenta e prolongada construção da condição humana pelo próprio homem, junto à coletividade, junto à sociedade. E essa caminhada, ela se radicaliza, digamos assim, quando o Brasil abraçou, nos anos 80 do século passado, o desafio de construir um sistema de saúde universal nos trópicos. Não é pouco desafio, é um gigantesco desafio. Mas eu queria destacar também que não se tratava, nem naquela época, nem hoje, apenas de construir um sistema que cuide das pessoas, que se preocupe com a promoção da saúde, com a prevenção da saúde, com a atenção, policlínicas, postos, medicamentos, políticas de saúde. Mas, na verdade, a reforma sanitária sempre olhou o conjunto de políticas sociais e econômicas que impactam direta e indiretamente as condições de vida da população brasileira. É essa visão que a reforma sanitária trouxe para a saúde pública brasileira. E eu sintetizei aqui dez dimensões do impacto do SUS como política pública. O primeiro dele, a primeira dimensão, é o impacto nas condições objetivas e subjetivas de vida. O SUS é a mais importante política de inclusão social já feita em qualquer momento da nossa história. Isso se expressa em indicadores, em ampliação do acesso, em implantação de dispositivos de atenção e de cuidado, extremamente importante. A segunda dimensão é o impacto epidemiológico, ou seja, a redução na mortalidade, a redução na morbidade, o controle de doenças, e o controle de agravos. A terceira dimensão é o impacto na vigilância sanitária epidemiológica. Ou seja, tudo que se refere à qualidade e segurança de alimentos, medicamentos, cosméticos, e na segurança dada pelo próprio sistema de vigilância epidemiológica, que nós estamos vivendo, agora, a pandemia. Inclusive, agora, nesse momento, de vigilância genômica, ou seja, de busca de variantes que mutaram do vírus e que podem ter características singulares que aumentem sua capacidade de causar doença, de se disseminar. A quarta dimensão do SUS é o impacto na estrutura e na gestão do Estado. A gente pode afirmar que a mais importante radical reforma do Estado já realizada neste país, o SUS é que fez. E, como exemplo, os conselhos de saúde, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, onde a sociedade debate e acompanha a política de saúde e as conferências de saúde que se realizam a cada quatro anos. O impacto, a quinta dimensão, o impacto na dimensão econômica. Às vezes, as pessoas não pensam muito nisso, mas a proteção das famílias através da redução do que nós falamos de gastos catastróficos. O que são gastos catastróficos? São gastos impostos às famílias pela falta de atenção, de cobertura. Uma pessoa que adoece, precisa de uma cirurgia, uma pessoa que adoece de um câncer, precisa fazer quimioterapia, radioterapia. O Brasil é um dos países do mundo desses gastos sobre o orçamento das famílias é mais baixo e isso é dado pelo SUS. Mas também, a dimensão econômica é do próprio sistema de saúde. A criação de emprego qualificado, de renda, de inovação e de desenvolvimento, o que nós chamamos do complexo econômico e industrial da saúde, que eu vou falar um pouco mais adiante. A sexta dimensão é o impacto em outras dimensões das políticas públicas. Ou seja, a interface com a assistência social, com a educação e outras áreas, com o meio ambiente, com a segurança e toda a questão da transversalidade e da intersetorialidade, que são características extremamente importantes da saúde enquanto objeto de estudo, enquanto objeto de ação e de transformação. A sétima dimensão é o impacto na pesquisa e na ciência brasileiras. A pesquisa em saúde representa 30% da produção científica brasileira. É um peso extremamente importante. A oitava dimensão é o impacto no sistema de formação dos profissionais de saúde. Antes do SUS, era uma realidade completamente distinta. com o SUS se busca cada vez mais um profissional, sejam médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, que tenham essa visão e esse olhar da saúde pública. A nona dimensão é o impacto na organização do cuidado. Nós saímos de um sistema totalmente fragmentado, com inúmeras instituições e entidades prestando serviços, e onde apenas parte da sociedade, aqueles que tinham carteira assinada, vínculo, empregatício, formal, tinham acesso à atenção à saúde para um sistema onde a saúde é um direito. Então, nós estruturamos redes, o cuidado busca ser integral, o cuidado busca ser humanizado, ou seja, a humanização da atenção como uma característica central também. E a décima dimensão é o impacto do SUS na redução das desigualdades entre regiões e classes sociais, que ainda se mantém em níveis injustificáveis, mas nós avançamos muito em relação a essa questão. Existe uma outra dimensão mais genérica, mais geral, que tem um impacto no processo de desenvolvimento da própria sociedade, do próprio país, e que se trata do fato de que a existência do SUS é um fator fundamental no processo de construção de um país efetivamente desenvolvido. E também o SUS é um obstáculo à implantação no Brasil do que eu chamo de barbárie disfarçada de modernidade. O que é isso? É a disseminação, através de vários canais, de uma visão da saúde que é vista como mercadoria, ou como um bem a ser comprado no mercado de acordo com a capacidade de gasto das famílias e empresas. Permanentemente a gente se depara com essa visão de maneira muito clara. Então o SUS também se estrutura, ele se configura como uma barreira a essa barbárie que o tempo todo tenta ampliar sua ação e sua presença no Brasil. Agora, como é que a gente garante a sustentabilidade do sistema de saúde? Eu destaquei, são inúmeras dimensões, inúmeras possibilidades de discussão aqui, eu destaquei três, as variáveis econômicas, tecnológica e política. Do ponto de vista econômico, quando a gente olha o percentual de gasto do Brasil em relação ao PIB, ele é bastante próximo de outros países do mesmo grão de desenvolvimento. Mas quando a gente olha a participação do gasto público, ou seja, gastos de receitas oriundas dos impostos dos cidadãos brasileiros, esse gasto é apenas de 46% do gasto total. 26% são gastos das empresas e 28% são gastos diretos das famílias, ou seja, os gastos com compra de medicamentos, os gastos com alguns procedimentos que o SUS não oferece, que o setor de plano seguro também não oferece, eventuais problemas de tempo de espera que obrigam as famílias a terem que pagar por um exame ou por um procedimento qualquer e é claro que isso afeta de modo diferenciado os mais vulneráveis. Então uma das características singulares do Brasil é que a participação do gasto público no gasto total é menos da metade e isso é absolutamente insustentável. E nós estamos assistindo agora nesse momento o Congresso discutindo a retirada do vínculo, da vinculação de gastos da saúde e da educação, o que vai com certeza agravar essa situação. Veja os números. Em 2018, o SUS gastou 240 bilhões de reais para atender 150 milhões de brasileiros em todas as suas necessidades, todas, de uma campanha de vacinação a um transplante de órgão. Isso deu cerca de 1.600 reais por capita ano. Já o setor privado de planos e seguros faturou 200 bilhões para atender apenas 50 milhões de pessoas. Uma despesa per capita de 4 mil reais por ano. Ou seja, quando eu leio que o problema do SUS não é de recursos financeiros, é de gestão, senhores, senhoras, é patético afirmar uma coisa como essa. Nós temos a questão dos gastos tributários. O que são gastos tributários? São recursos que o Estado deixa de arrecadar por renúncias e subsídios diretos e indiretos. Essas renúncias e subsídios retiram todos os anos, esse número está até defasado, 25 bilhões do orçamento do SUS. Ou seja, quando as empresas e as famílias podem abater do imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica os gastos com internações, planos de saúde, consultas odontológicas, psicologia, exames, etc, etc. Ou seja, além disso, o mercado é subsidiado direto e indiretamente, o que onera ainda mais o sistema público. Um outro aspecto muito importante é que há uma certa visão hegemônica, tende a ser hegemônica na sociedade, de que a saúde é um gasto. O tempo todo se fala que a saúde é um gasto. E que hoje, muito mais importante do que discutir mais recursos para o SUS ou para a saúde, serão as questões de eficiência e de macrogestão que deveriam ter prioridade. Isso é uma falácia. Isso não se sustenta. É evidente que todo o sistema de saúde tem que estar o tempo todo cuidando da gestão e aperfeiçoando a gestão. Mas a vulnerabilidade econômica do SUS é tão gritante que, com certeza, essas são questões secundárias. Ainda mais com a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos e que tem um impacto econômico, político, e no dia a dia. na maioria das pessoas. Veja esse número. O SUS perdeu 22 bilhões de reais entre 2018 e 2020, segundo o cálculo desses pesquisadores do IPEA, por conta da emenda 95. Então, do ponto de vista econômico, a vulnerabilidade do SUS é muito grande e a sua capacidade de dar conta, não apenas da demanda atual, muito marcada pela Covid-19, mas a demanda futura que vai se agravar. A sustentabilidade tecnológica é uma outra dimensão. Do que se trata isso? Nós todos estamos vivendo isso. Lembra? No ano passado, em fevereiro, não tínhamos testes, não tínhamos respiradores, não tínhamos sequer equipamentos de proteção individual. Máscaras, aventais, luvas, e descobrimos de uma hora para outra que importamos tudo da China. Ou seja, há uma... E agora estamos vivendo a questão dos princípios ativos para a produção de vacinas, que também vem da China e vem da Índia. Essa extrema dependência tecnológica do Brasil em relação a tecnologias em saúde. E aí, é importante essa dualidade da saúde. A saúde, ao mesmo tempo, política, social, fundamental para a melhoria das condições de vida, mas tem uma dimensão econômica gigantesca. E o Brasil tem um potencial incrível. Nós temos que ter uma base produtiva e tecnológica nacional, onde a política de saúde, a política industrial, a política de inovação, de ciência e tecnologia numa perspectiva desenvolvimentista se encontrem. E eu vou dar alguns exemplos. Em 2016, o nosso PIB foi 6 trilhões. A conta saúde, ou seja, a soma de tudo que envolve saúde, emprego, salário, serviços, produção, foi de 600 milhões, ou seja, 10% do PIB. É muito expressivo. O SUS garante 12 milhões de empregos diretos e indiretos. E a grande maioria deles de qualidade muito acima da média do setor de serviços e de indústria do país. Um quarto do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento está na saúde. A saúde está na plataforma das tecnologias do futuro, da fronteira do conhecimento, nanotecnologia, química fina, microeletrônica, telemedicina, biotecnologia e novos materiais. Iniciei na minha gestão em 2007 uma política de fortalecimento desse complexo e iniciamos uma série de parcerias utilizando o poder de compra do Estado que é muito grande no SUS, entre laboratórios públicos, laboratórios de capital nacional, de laboratórios multinacionais, tentando, buscando, internalizar pelo menos 80 dessas tecnologias, medicamentos, vacinas, métodos de diagnóstico. Essa política foi fragilizada a partir de 2016 e hoje ela está praticamente parada. E nós estamos vendo o que eu chamo desse fiasco brasileiro no enfrentamento da Covid com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade tecnológica. Ou seja, nós precisamos de uma política, uma estratégia nacional, uma política de Estado, de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. E um bom exemplo é exatamente o nosso Programa Nacional de Imunizações e o Butantan e a Fiocruz. Com todas as restrições, são muitas décadas de investimento em duas instituições que poderiam, por exemplo, ter desenvolvido uma vacina totalmente brasileira e poderiam hoje ter um grau de autonomia muito maior, mas que não tem pela ausência e por uma visão completamente equivocada e alienada de grande parte dos governos em relação a essa questão. E a sustentabilidade política do SUS é central o SUS precisa da sociedade, que a sociedade lhe dê respaldo, que a sociedade garanta sua qualificação, seu aperfeiçoamento, mas nós temos um baixo grau de consciência, de percepção pela sociedade, da saúde como um bem público e do valor dos sistemas universais, ao contrário, por exemplo, da Inglaterra e do Canadá. E aqui no Brasil, a medicina privada ainda é vista como parte do processo de ascensão social, como que a saúde privada fosse superior em qualidade à saúde pública, o que é uma falácia. Ainda persiste no Brasil a visão arcaica da caridade da filantropia em um contexto da saúde como direito. Ora, saúde é um direito de todos e dever do Estado desde 1988 e nós continuamos com essa ladainha da caridade, da filantropia, organizar mutirões e eventos. Isso já devia estar enterrado, mas isso se sustenta, há interesse para que isso se sustente também. Uma outra dimensão aqui é a saúde é sempre vista como gasto e não como investimento, que é um erro gravíssimo. E também essa visão de que o SUS é muito importante para os mais pobres. Não. O SUS não foi criado para atender os mais pobres, o SUS foi criado para ser um sistema para todos os brasileiros. Vejam a importância do SUS neste momento. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores informais sem qualquer tipo de proteção que estariam sem qualquer cobertura em meio a essa pandemia o que seria uma catástrofe. E para sintetizar, digamos assim, essa dimensão importante da sustentabilidade política, o que é que nos permitiria medir essa ampliação do grau de consciência da nossa sociedade em relação à saúde? Primeiro, compreender o direito à saúde universal como um dos pilares da democracia. Fragilizar o SUS é fragilizar a democracia brasileira. Segundo, nós temos que ter uma visão intergeracional. Quando eu defendo a saúde universal, eu não defendo apenas para mim, mas para os meus filhos, netos e bisnetos e para a sociedade do futuro. Terceiro, entender a saúde universal como um fator de redução de desigualdade e de construção de equidade numa sociedade tão desigual como a brasileira, isso é de extrema importância. E, por fim, considerar a importância da defesa da saúde universal para a segurança objetiva e subjetiva da vida. Objetiva no sentido de reduzir a mortalidade, a morbidade, melhorar a qualidade de vida e de saúde das pessoas e subjetiva a construir segurança. Que as pessoas se sintam seguras no caso de adoecimento, no caso de uma ameaça à sua saúde. vamos agora entrar na COVID-19. Já temos 260 mil mortes. Segundo avaliação de uma organização não governamental australiana, o Brasil foi o país de pior desempenho no enfrentamento da COVID-19. Nós estamos vivendo uma crise social, econômica, sanitária e ética. estupefatos. Nós estamos assistindo o negacionismo e movimentos anti-ciências, que são dois fatores, dois obstáculos importantíssimos a um bom enfrentamento da doença. Isso permanece. Aliás, o presidente da República é o líder desse movimento negacionista e anti-ciência. E vejam, tem gente que não acredita, mas acreditem. Não só o governo lidera esse movimento, mas entre médicos, muitos médicos participam desse processo que me faz ficar extremamente preocupado com a qualidade da formação desses profissionais. Por outro lado, o SUS, os profissionais de saúde e a ciência surgem como os grandes destaques positivos em todo esse contexto. O SUS, com sua resiliência, com sua capilaridade, com sua estrutura, com todas as dificuldades, os profissionais de saúde arriscando suas vidas, trabalhando em situações limite, muito sofrimento, muita angústia, muito sofrimento psíquico. E a ciência que conseguiu em menos de um ano desenvolver várias vacinas. Uma coisa espetacular, sensacional. E são vacinas, inclusive, vou falar um pouco disso depois, que revolucionam a maneira de produzir vacinas. as novas mutações do vírus levantam dúvidas e inquietações, podemos conversar um pouco sobre isso. E o futuro, o que esperamos do futuro? Onde é que nós falhamos em relação a COVID? Eu vou apresentar rapidamente nove fatores. O primeiro, muito importante, e eu uso, inclusive como referência a minha atuação como ministro em 2009, 2010, quando nós tivemos a pandemia do H1N1. Aconteceu agora uma quebra da ação integrada federativa. O SUS se caracteriza por uma ação, uma atuação integrada, única, unificada, harmônica entre União, Estados e Municípios. Nós não tivemos nem isso, nós tivemos, estamos tendo a omissão da União, ou seja, a ausência de coordenação nacional e a omissão da União em assumir suas responsabilidades no enfrentamento da pandemia. Faltou liderança, faltou capacidade de indução, de coesão, e vejam, isso é tão importante como dispôr de leitos, equipes capacitadas, motivadas e protegidas. E nós estamos há mais de nove meses sem ministro e sem ministério. O presidente da República demitiu dois ministros, colocou um militar que não entende nada de saúde, e esse militar nomeou dezenas de auxiliares e ocupantes de casa de confiança que não entendem absolutamente nada da saúde. E a Lilian Schoach chama essa atenção e ela vê com muita preocupação a presença maciça de militares no governo, lembrando que os nossos primeiros e segundos presidentes, depois da queda do Império e surgimento da República, foram militares. E o exército passa-se a essa visão de salvadores da nação. Na verdade, ele está atuando fora da sua missão constitucional. Essa imagem de setor racional não confere com nenhum momento em que eles estiveram no poder. Segundo, a desigualdade estrutural e as iniquidades, quer dizer, um vírus como esse, com essa capacidade, com essa letalidade num país tão desigual, se expressa na incapacidade de grandes setores, imensos setores da sociedade manter o distanciamento, utilização de máscaras, eles têm menor acessibilidade aos serviços de saúde, têm mais fatores de risco. Então, esse vírus definitivamente não é democrático quando a gente olha a vulnerabilidade dos diferentes estratos sociais. Por exemplo, moradores de bairros que moram na periferia de São Paulo, ocorreram, em média, 50 a mais risco de morrer de Covid entre março e junho do que os paulistanos que residem nos bairros centrais e de alto nível socioeconômico. Por outro lado, o enquete sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo mostrou que a Covid atinge pretos e pardos da cidade numa incidência 82% maior do que brancos. E o vírus afeta mais a população com menor escolaridade. As pessoas que estudaram até o ensino médio têm três vezes mais chances de contrair a doença do que quem completou o ensino superior. A dimensão da intersetorialidade. Para você enfrentar num país como o nosso essa questão tão grave, com potência e com qualidade, você tinha que ter construído uma política onde economia, assistência social, segurança alimentar, emprego e saúde caminhassem juntos. E nós não tivemos nada disso. A economia não olhou para a saúde, a saúde não olhou para a assistência, segurança alimentar não foi cuidada, o desemprego cresceu. Então, é uma dimensão absolutamente central que o governo foi incapaz sequer em pensar. A quarta, o negacionismo, visão anti-ciência, o principal líder é o presidente da república, são dezenas de pedidos de impedimento por crimes cometidos contra a Constituição, contra o Código Penal e que colocam em risco a segurança de nós todos e do Brasil. Não só em relação às medidas preventivas, de isolamento, de máscaras, como a pretensos tratamentos que não existem, que não têm qualquer eficácia e que até hoje o Ministério da Saúde continua recomendando. E só para lembrar, o então deputado Jair Bolsonaro, ele foi um dos autores da lei de 2016 que liberou o uso da fosfetanolamina sintética para pacientes do câncer. Foi uma liberação como se fosse uma droga mágica e depois que nós vimos foi que era uma verdadeira fraude. Foi um dos episódios mais vergonhosos para a medicina brasileira e que pode ter levado muitos pacientes à morte. Depois, o Supremo derrubou essa lei e depois estudos que foram realizados mostraram que era uma gigantesca fraude. Então, ele tem já um histórico nessa área, digamos assim. E também quero chamar a atenção para o papel muito negativo do Conselho Federal de Medicina. A Associação Médica Brasileira agora mudou a sua diretoria e já reviu totalmente sua posição. Então, a Associação Médica Brasileira fez uma autocrítica e está alinhada à ciência e à saúde pública. Mas o Conselho Federal de Medicina continua com a sua postura negacionista. A comunicação e informação é outra área fundamental para enfrentar uma pandemia. Nós não temos uma estratégia de comunicação e informação e de mobilização da sociedade. Nunca tivemos. Pelo contrário, nós temos uma contrapolítica de comunicação e informação que se dedica à disseminação de conceitos e abordagens sem base científica, objetivando desmobilizar a população das medidas de proteção e mobilizá-la para romper com essas medidas prescritas pela ciência. Isso se traduz em quê? Mortes. 260 mil mortes. E a falta total de transparência, o bom exemplo é os jornais da TV das oito e meia da noite começam dizendo que, segundo o consórcio de imprensa, o número de óbitos, o número de casos, quer dizer, em qualquer país decente, essa notícia seria, segundo o Ministério da Saúde, mas aqui o Ministério da Saúde não tem nenhuma credibilidade. A dimensão da saúde pública, nós erramos muito em testes, tanto no acesso, na coleta, no processamento, nos laudos. A média mundial dos países que mais testaram foi pelo menos testar 10% da população. Nós testamos apenas 1,5% da população. E não priorizamos a atenção primária. Por quê? Porque nós temos 40 mil equipes de saúde da família, 250 mil agentes comunitários de saúde espalhados em todo o Brasil, e essas equipes treinadas e capacitadas poderiam ter feito a diferença, no sentido de que? Busca ativa, rastreamento de contatos, para minimizar a transmissão entre grupos de alto risco, isolar essas pessoas, contribuindo para reduzir a demanda por hospitais nos casos graves. Nada disso foi feito. E o Brasil, na verdade, se resignou a abrir leitos de UTI e esperar que as pessoas adoecessem. O distanciamento social também foi uma coisa muito grave, embora ele tenha sido oficialmente imposto em 24 de março, nunca houve um substantivo distanciamento social. Vocês estão vendo agora alguns prefeitos desesperados fazendo lockdown, fechando tudo, impedindo as pessoas de circularem em determinados horários, porque a situação se agravou muito. E essas medidas de isolamento evidentemente favoreceram as classes média e alta. Grande parte dos setores que empregam a população de menor poder aquisitivo continuam funcionando totalmente, como serviços essenciais, transporte, limpeza urbanos, autônomos, domésticas. Ou seja, sobre esse prisma, os mais pobres se tornaram ainda mais vulneráveis, morando em espaços precários, sem infraestrutura básica, com muitas pessoas numa mesma moradia, tendo que continuar a trabalhar, pegando transporte público em condições inadequadas e as expunham permanentemente ao contágio. E aqui é o discurso da falsa contradição de preservar a vida de salvar a economia, teve um peso muito grande. Na assistência também, nós não fomos capazes de integrar vigilância, ação social, educação, informação e atenção à saúde. Não conseguimos garantir adequadamente leitos. O número de leitos do SUS, por exemplo, do setor privado, é cinco vezes maior do que o do setor público, do que o SUS. E as filas espera por leitos, nós vimos a situação dramática de Manaus, elas podem ter sido determinantes para que pacientes agravassem seus quadros clínicos. E isso se expressou também na mortalidade. Muitos hospitais de campanha foram abertos sem equipes experientes. Muita gente convocada à pressa sem dispor da experiência necessária. De um lado, protocolos equivocados onde faltam medicamentos essenciais e sobra hidroxicloroquina que não funciona. De outro lado, a experiência e o conhecimento sobre o manejo clínico da doença avançou muito. Não entubar precocemente, usar fisioterapia respiratória, corticoides e anticoagulantes estão fazendo com que a letalidade dessa doença caia. A dimensão econômica, eu já falei um pouco sobre isso, a emenda 95, o desfinanciamento do SUS, e o fato de que a economia em nenhum momento esteve de fato a serviço da saúde e de salvar vidas. E eu já falei sobre a vulnerabilidade tecnológica, que foi a nossa fragilidade e essa dependência de tecnologia desenvolvida fora. Os aspectos positivos, nós conseguimos sim reduzir a velocidade de disseminação do vírus, mas de modo heterogêneo, irregular, insuficiente, descoordenado. Vários cálculos apontam que se nós tivéssemos feito uma estratégia coerente, firme, organizada, ouvindo a ciência e a saúde pública, nós poderíamos estar hoje com menos de 130 mil mortes. o SUS e sua resiliência, já falei sobre isso, e o compromisso dos profissionais, a nossa ciência e sua qualidade, nós fomos o terceiro país a fazer o sequenciamento genético do vírus e duas das mais promissoras vacinas foram testadas no Brasil e serão produzidas aqui, no Butantan, em Biomanguinhos. Houve uma grande mobilização da sociedade, longos movimentos de bairro, empresas, setor privado, e também o que eu chamo da construção de uma governança paralela. Como o governo sumiu, como o governo federal se omitiu, na verdade, o governo federal sempre jogou contra tudo, os governadores, o Consólio do Nordeste é um bom exemplo, prefeitos, entidades da área de saúde pública, da ciência, da medicina, especialistas, partidos políticos, parlamentares, grande mídia, construíram uma espécie de Ministério da Saúde informal paralelo e tentaram, de uma certa forma, se organizar para fazer frente a essa situação. Então, infelizmente, nós estamos diante de uma naturalização da pandemia, quando ela atinge seu auge, esse número aí já foi ultrapassado, o governo federal apostou o tempo todo na apatia, na insensibilidade, na indiferença, afinal de contas, nós todos vamos morrer de alguma coisa algum dia, mas eu quero destacar que não se trata apenas de uma atuação equivocada ou desastrada, incompetente ou fragmentada, mas de uma atuação orientada por uma lógica perversa, ou seja, há método que parte de um diagnóstico quando são tomadas medidas e decisões, tanto no campo da saúde como no campo econômico, social e médico, que trazem como consequência a tragédia que nós estamos vivendo até agora. Essa é uma doença nova, sem tratamento, que conta apenas com as medidas de mitigação, de prevenção tradicionais, e as de internação, enquanto nós não tivemos uma droga que atua e efetivamente nós só podemos contar com as vacinas e as vacinas estão aí. Um esforço global inédito, muito investimento público e privado, uma gigantesca mobilização de grupos de pesquisadores e instituições, vacinas com plataformas já conhecidas, como a do Butantan, que é de vírus inativado, que está presente em várias outras vacinas, mas também uma nova geração de vacinas, no feito inédito. A vacina que havia sido desenvolvida em tempo mais rápido foi a da Cachumba, que durou quatro anos. E essa vacina da Pfizer, por exemplo, que usa RNA mensageiro e a da Fiocruz, AstraZeneca, que usa um adenovírus de símio como vetor, foram desenvolvidas em menos de um ano. Então, as vacinas são essas, algumas das novas vacinas, do Butantan, Sinovac, chinesa, vírus inativado, Oxford, Fiocruz, que usou adenovírus de Chipazé como vetor, a Sputnik 5, que usa dois adenovírus humanos, um na primeira dose e outro diferente na segunda dose, e o da Pfizer-BioNTech, da Moderna, que usa RNA mensageiro, sintético, envolto numa camada de nanopartículas, que revoluciona a maneira de fazer vacinas. Porque até então as vacinas tradicionais demoravam oito, nove, dez meses para fazer um lote. Você faz agora em semanas usando essas tecnologias mais modernas. Isso também abre um horizonte para que a gente possa desenvolver vacinas para doenças que até então foi impossível desenvolvê-las como AIDS, tuberculose, malária, leishmaniose, doença de Chagas e outras doenças importantes. E agora nós estamos com o nosso PNI. Então, rapidamente, vamos falar um pouquinho das dimensões do PNI. O PNI é o mais importante programa de vacinação do mundo, não tem nenhum país que faz o que o Brasil tem condições de fazer. Então, o PNI tem uma característica fundamental. a coordenação e articulação nacional do Ministério da Saúde de aquisição de vacinas, compra de insumos, rede de frios, controle de qualidade, transporte, fazer estudos e pesquisas, vigilância de eventos adversos que possam surgir com a aplicação das vacinas e definir critérios e estratégias. Nada disso o governo federal fez. Operacional. O Brasil é um dos poucos países do mundo que vacina num único dia 16 milhões de crianças contra paralisia infantil. Nós já fizemos isso. eu botei 10 ali, mas já fizemos 16. Em 2010, nós vacinamos 90 milhões de pessoas em três meses. Em 2009, 40 milhões de jovens, que é difícil o campanho de vacinação para jovem, adulto jovem, se vacinaram contra a rubela, síndrome da rubela congente em poucos meses. E todos os anos, a gente vacina entre 60 e 80 milhões de idosos contra a gripe. São 40 mil pontos de vacinação em todo o país. E o que está acontecendo agora no Brasil? Em um mês, nós vacinamos 6 milhões de pessoas. Então, ali eu botei 16 dias, vacinamos 3.4. Então, em um mês, nós vacinamos 6. Podemos ter vacinado 30, 40 milhões. Não estamos vacinando por quê? Não temos vacinas. Isso foi um erro gravíssimo do governo federal. A comunicação é um outro esteio. Você pensa em Penínsia, pensa em Zé Gotinha. Larga a utilização das mídias, orientação, informação, educação, mobilização, transparência, zero. Não temos nada. E científica, quem define toda a estrutura, protocolos, critérios, organização, estratégia, são sociedades médicas, especialistas, cientistas, que atuam, atuavam, porque até no momento eu não tenho a menor ideia quem é que está orientando o governo federal em relação à condução desastrosa como ele está fazendo. E a quinta é a dimensão produtiva. no meio desse caos todo, o Brasil, a partir de 1986, investiu num programa de autossuficiência, através de contratos de transferência de tecnologia com multinacionais americanas e europeias. O Butantan, por exemplo, ele produz hoje a vacina da HPV, que previne câncer de colo de útero, da hepatite A, da influenza, da DEM, que está sendo testada. A Fiocruz, que produz a do rotavírus, que previne doença grave por diarreia em criança, a quadrupla viral, a pneumococco, conjugada, a meningococco conjugada. Mas até o momento, só teve uma vacina que nós verticalizamos o ciclo de transferência. Ou seja, o Brasil domina totalmente a tecnologia, que é a vacina da influenza produzida pelo Butantan. E o PNI utiliza todo ano 300 milhões de doses de vacinas e gasta 4 bilhões e meio de reais de vacinas. 90% produzidas aqui, mas ainda dependendo de importação dos princípios ativos. mas nós estaríamos completamente fora do jogo e do acesso às vacinas se Butantan e Fiocruz não tivessem, se não tivéssemos investido neles nas últimas décadas, se Butantan e Fiocruz não tivessem negociado esses dois contratos de transferência que foi o que nos permitiu pelo menos começar ainda que de modo tímido e regular nossa campanha de vacinação. Caminhando para a conclusão, e eu imagino que vocês tenham muitas dúvidas, nós temos que buscar mais vacinas, nós temos que ampliar a oferta de vacinas no ritmo que nós estamos fazendo na nossa campanha, nós só vamos ter uma cobertura boa da população no final do ano, é tarde demais. Nós estamos tendo uma média móvel de mais de mil óbitos por dia. Nós teremos que vacinar neste momento 150 milhões de pessoas, nós temos que tirar dos 220, crianças de 0 a 19, porque essas vacinas não foram testadas e grávidas. Então você tira 70 milhões e sobram 150. Para atingir 80% de cobertura, são 120 milhões de pessoas. Então nós precisaríamos no mínimo, já que são vacinas de duas doses, 240 milhões de doses, isso no prazo curto. E a pergunta é, por que nós lá atrás, em maio, abril, maio, não criamos uma força-tarefa do PNI, assessorada pela ciência, para negociar com os produtores de contratos que reduzissem nossa dependência? Nós sabíamos desde o início que a produção doméstica nossa, do Butantan e de Bilmanguin ia ser insuficiente para enfrentar a nossa necessidade. Somos um país muito grande, com uma população muito grande, e a nossa única opção agora é tentar comprar, fazer compra direta de outros fabricantes, da vacina russa, da Johnson & Johnson, da Ediana, da Pfizer e outras. Eu acho que nós erramos também nos critérios definidos pelo PNI para vacinação. a gente usou pouco as evidências epidemiológicas, por exemplo, nós deveríamos... O que o PNI fez? Ele distribuiu com base na população para todo mundo, para todo o país. Não importa se em determinado município não tem caso, não tem vírus circulando, esses municípios receberam também as doses. A gente deveria ter concentrado aonde? Em Manaus, principalmente, e nas regiões metropolitanas e municípios onde o grau de transmissão de óbitos e de ameaça ao colapso do sistema de saúde fosse maior. E nós teríamos que incluir também, mas faltam doses, trabalhadores do transporte público, limpeza urbana, segurança, cuidadores de idosos, profissionais que atuam nos supermercados, outros serviços, da área de educação também, etc. Nós temos que nos contrapor às fake news sobre a vacina, já que o governo é a principal fábrica de notícias falsas sobre a vacina e o movimento Abraça a Vacina ou Vacina Sim ou Vacina Já são várias iniciativas que envolvem artistas, personalidades, grande mídia. Tivemos uma tentativa de privatização da oferta, eu quero dar uma informação em primeira mão, o Congresso acabou de tirar do texto da lei que vai regulamentar a questão das vacinas a possibilidade que o setor privado compre e venda vacinas neste momento, então foi superado, se não, salve-se quem pode, quem tem dinheiro compra a vacina e quem não tem fica na fila do SUS. E 2021 vai ser um ano se não mudarmos radicamente essa previsão com poucas vacinas no curto prazo e, portanto, necessidade de manter as medidas de distanciamento de máscaras e ampliação da testagem. Quanto mais circula o vírus, mais mutações se correm ao risco de que elas apareçam e surjam. No processo adaptativo, o vírus vai se modificando e algumas dessas modificações podem trazer cepas mais virulentas ou que ameacem de alguma maneira ainda mais os humanos. Aparentemente, as vacinas atuais parecem não proteger de doença leve e moderada causada por algumas dessas cepas, mas vejam, elas continuam importantes para evitar doença grave internação e morte, ou seja, que é o mais importante. Então, todas essas vacinas que estão no mercado em princípio atuam para evitar doença grave internações e mortes mesmo quando a doença é causada por essas novas cepas até o momento as três mais importantes a sul-africana, a inglesa e a brasileira. Então, o foco sairia nesse momento até agora de se buscar uma imunidade da sociedade como toda, mas sim de reduzir drasticamente internações e óbitos. Há uma discussão sobre a intercambialidade entre diferentes vacinas, não temos nenhuma conclusão em relação a isso. Ainda estamos buscando uma resposta à seguinte pergunta, quanto tempo dura a proteção causada pela vacina? Vamos ter que tomar um reforço a cada ano? A cada dois anos? Ainda não sabemos. Estamos agora testando a eficácia em crianças, adolescentes e gestantes. Vamos ter rapidamente uma resposta. E é muito provável que nós do futuro tenhamos uma situação muito parecida com a da influenza. Todos os anos a gente tem que se vacinar contra a influenza. Todos os anos, em princípio, teríamos que nos vacinar contra a COVID-19. Muito bem, era isso. Obrigado. Voltei aqui. Não estou te ouvindo. Muito obrigado, ministro Temporão. Não tenho palavras para te agradecer. Por um lado, eu fico muito honrado em aprofundar nesse tema com informações tão importantes vindas do senhor. Por outro lado, super preocupado com o tamanho da crise em que estamos imersos. E eu não sei nem por onde começar também as perguntas. Se o senhor nos permitir agora dialogar um pouquinho, a partir do que o senhor trouxe, eu vou tentar conversar com as perguntas que já estão chegando e uma série de perguntas vão no sentido das medidas que podem ser tomadas agora. E o senhor mencionou que a saúde está lá na Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E o senhor pontua também nas suas palestras que o SUS é uma conquista, talvez seja o ápice do processo civilizatório brasileiro. E tem essa confusão que eu percebo não só no senso comum, mas também em pessoas da área de saúde que em relação a como distribuir as responsabilidades e cobrar por elas. Então, assim, até que ponto há responsabilidade de governadores e prefeitos? Então, tem pessoas aqui nos perguntando o que as prefeituras e os governos estaduais poderiam fazer, já que o governo federal não quer fazer absolutamente nada. Então, o senhor pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essa integração? porque aí vem os apoiadores do governo Bolsonaro culpabilizando o STF que supostamente teria atado as mãos do presidente. Aí, outros culpando os prefeitos. Então, o senhor pode compartilhar um pouco algumas impressões a respeito dessa integração? Claro. Bom, a própria lei orgânica do sistema úrico de saúde define com clareza as atribuições de competências da União dos Estados e Municípios. E tem uma comissão, não sei se todos têm conhecimento disso, que é a comissão tripartite, onde o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde e os secretários municipais de saúde se reúnem, discutem, pactuam e aprovam todas as políticas de saúde que o Brasil implementa. isso existe desde a lei orgânica de 1990, a lei orgânica do SUS. Por outro lado, é responsabilidade dos municípios a execução direta de serviços. Atenção básica, atendimento de urgência e emergência, as medidas de prevenção. Os estados têm um papel de coordenação, de financiamento e da assistência mais especializada em alguns estados. E o governo federal tem um papel de coordenação, financiamento, desenvolvimento de estudos, planejamento estratégico e de liderar esse processo. Então, quando esse argumento de que o STF amarrou as mãos do governo federal é uma piada, isso é uma mentira. Na verdade, o STF reconheceu que estados e municípios têm competências e responsabilidades em garantir a saúde e a vida de seus cidadãos. são responsabilidades que se somam às do governo federal. Em nenhum momento o STF falou não, então o governo federal está fora, estados e municípios é que tem que resolver. Isso não está escrito em nenhum lugar e essa decisão não foi tomada. Os apoiadores do presidente usam esse argumento que é uma falácia, ele é mentiroso. E, na verdade, o que aconteceu na prática, essa pergunta das pessoas, o que aconteceu na prática foi exatamente isso. Os governadores e prefeitos ficaram a própria só. Tiveram que resolver o problema do seu município. Alguns prefeitos com muita responsabilidade, eu destacaria aqui, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, que em vários momentos eu vi atuar com muita firmeza e não se dobrar a pressões de empresários, e esse negacionismo idiota e obtuso que vige por aí. E muitos governadores tiveram bastante firmeza no combate. Mas, quando você perde a liderança nacional num país federativo e com tantas dificuldades, você perde uma coisa muito importante. As pessoas não têm muita noção do que é isso. Eu sei porque eu fui ministro e liderei esse processo em vários momentos. Então, quando o ator central de todo esse processo, metade do financiamento público é dinheiro federal, e o Ministério da Saúde tem uma presença e um poder político muito importante. Então, a expectativa qual era? O presidente da República, isso foi no mundo inteiro. Ora, vejam, os países onde os presidentes ou primeiros ministros assumiram a liderança do combate foram os que foram melhores. E aqui, o presidente liderou o quê? Um ataque à ciência e à saúde pública. Um ataque à medicina e à boa saúde pública. Então, mudou completamente o jogo. Governadores e prefeitos ficaram largados. O consórcio nordeste tentou, criou um conselho científico com o brilhante pesquisador Nicoleles e tentou enfrentar de alguma maneira os municípios com melhor estrutura assistencial, foram melhor, os mais frágeis não tão bem. mas ali, naquele momento e quando ele bota dois ministros que entendiam do assunto para fora e bota um militar que não entende absolutamente do assunto e o mantém até hoje, nós estamos vendo atrapalhada. A vacinação terminou em vários municípios, começou em outros, chega a vacina, não chega a vacina, ninguém sabe. Não tem, aliás, ele não aparece em lugar nenhum falando, ele não tem a coragem de colocar seu rosto na TV e dialogar com a sociedade, que é um papel fundamental, que é central, um ministro que dialogue com a sociedade, que assuma a responsabilidade e diga o que está fazendo, o que vai fazer, isso não existe hoje. Então, nós ficamos sem essa liderança, sem essa capacidade de coordenação, de mobilização que teve efeitos desastrosos. Muito obrigado, ministro Temporão. E o senhor tocou também nessa questão da complexidade também do setor de saúde do Brasil no que tange aos médicos, aos profissionais de saúde. E ontem, ministro, eu me deparei ao abrir a Folha de São Paulo com um manifesto pela vida aos médicos em favor do tratamento precoce, que era um anúncio pago que foi publicado em vários jornais, a Folha publicou, o Globo publicou também. Então, eu queria, se for possível, que o senhor falasse um pouquinho também dessa questão dos conselhos de classe, como é possível explicar médicos negacionistas ou esse receituário de vermectina, a questão da cloroquina, isso é uma questão ideológica mesmo? Ou há também uma dimensão econômica, um preço relacionado a esse apoio de determinados setores de profissionais da saúde, a esse tipo de política que não tem nenhum tipo de comprovação? Não creio que a questão econômica seja relevante. Eu acho que nós temos algumas coisas que se aliam. É uma questão ideológica, política, é uma questão também que expressa a péssima formação dos médicos em ciência. Eu vi esse anúncio, uma coisa horrível, inclusive foi lamentável que a imprensa tenha vendido espaço para esse tipo de manifestação. Seria mais ou menos o seguinte, depois da Revolução Pasteuriana, você vê um anúncio assinado por dezenas de médicos defendendo o retorno à utilização de sangria para tratar pessoas. É mais ou menos o que a gente viu ontem. Quer dizer, um grupo de médicos que não entendem nada de ciência, ideologicamente conservadores e apoiadores do presidente da república, podem ter certeza. Então, aí tem um viés muito forte, político e ideológico, muito forte, tem nada a ver com ciência. é evidente, as evidências são tão robustas que hoje nenhum país no mundo mais está discutindo isso. Só para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil, nenhum país do mundo discute mais o uso de hidroxicloroquina. Os outros medicamentos, como ivermectina, nunca nenhum outro país usou. Só o Brasil ainda continua discutindo isso. Essa questão está superada. Estados Unidos, Europa, a Organização Mundial da Saúde retirou completamente o uso. No começo da pandemia era justificado que se usasse assim, mas à medida que as evidências de que não funcionavam foram sendo acumuladas, é um absurdo continuar usando. Inclusive, causam efeitos colaterais. Há casos de insuficiência hepática aguda por uso abusivo de ivermectina. Então, é muito triste porque o Conselho Federal de Medicina se envolveu com essa questão, faz uma leitura equivocada do Código de Ética Médica e se alia. É um momento negro que vai ter que ser, responsabilidades terão que ser cobradas. Em algum momento, essas pessoas que permitiram que isso acontecesse vão ter que responder por seus atos. Não tenha dúvida disso. mas isso é muito inquietante porque qual é o resultado disso? Isso traz insegurança na sociedade. Porque as pessoas que não entendem nada de medicina ou de saúde, as pessoas leigas, nós todos, 90 e poucos por cento da população brasileira, 90 e muito por cento, afinal de contas, quem é que tem razão? O presidente diz que funciona. Aí tem um monte de médico que diz que não funciona. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz que não funciona. A Organização Mundial diz que não funciona. O CDC americano diz que não funciona. A União Europeia diz que não funciona. Mas um monte de médicos aqui, aquele meu médico que operou a minha tia que é muito bom, ele diz que funciona. E aí? E você sabe que o Brasil, o brasileiro é um gigantesco consumidor de medicamentos, sempre as que são médicas. O autoconsumo em nosso país é gigantesco. Então, na verdade, o presidente é um grande estimulador de autoconsumo irresponsável, com efeitos colaterais que podem ser dramáticos. Obrigado, doutor Temporão. Agora tem uma pergunta interessante que vem do Glaucio Assis, que ele diz o seguinte, sabemos que não é de hoje a nossa dependência externa de insumos para a produção de vacinas em humanos. Temos apenas dois centros. Qual seria a proposta mais urgente para termos independência nesse setor? Complementando, na área veterinária, por exemplo, nós temos 30 laboratórios produzindo vacinas para gado. Não é incoerente? Essa matéria que saiu, se não me engano, na BBC, ela tem um equívoco, porque ela afirma que 90% das vacinas que o Brasil usa no PNI são importadas. É exatamente o contrário. 90% das vacinas que o Brasil usa no PNI são produzidas no Brasil. Entretanto, os princípios ativos, que é a primeira etapa do processo produtivo, ainda não é totalmente produzida aqui. Eu falei na minha apresentação, o único caso onde a gente domina totalmente a tecnologia é o do Butantan, da vacina da influenza. Então, a resposta para isso é muito simples. Nós temos, nós não tivemos até hoje com rara exceção do período do presidente Lula, onde nós implantamos uma política de fortalecimento da capacidade produtiva brasileira. Mas isso mudou drasticamente a partir de 2016. Nós não temos política industrial. O BNDES está sendo destruído. O orçamento para a ciência e tecnologia foi cortado para o ano que vem em 35%. Nós não temos o SUS que está sobre a emenda 95 e está correndo sério risco e ameaçada a sua sustentabilidade econômica. Então, nós estamos fazendo tudo errado. Nesse momento, a gente está fazendo o quê? Investir mais em ciência, investir mais em desenvolvimento e construir uma política de Estado com o seguinte objetivo. Em 10 anos, nós vamos ter autossuficiência na produção das vacinas que o PNI utiliza. Vocês querem saber qual é o meu comentário sobre isso? Isso é delírio? Alguém pode estar pensando. Esse cara está delirando. É absolutamente factível. Se você transformar isso num projeto de prioridade nacional, colocar recursos, mobilizar a ciência brasileira, as instituições brasileiras como o Fiocruz e Butantan e outras, a Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais, o Instituto Vital Brasil, o Tecpar no Paraná e outras instituições, nós teríamos todas as condições de avançar nessa autossuficiência. Então, falta decisão política. Nós nunca conseguimos ao longo de décadas ter recursos financeiros suficientes para fazer esse avanço. Mas eu quero chamar a atenção que a gente também não deve jogar a água da bacia com a criança junto. Prestem atenção. Se nós não tivéssemos duas fábricas de vacinas com uma grande capacidade de produção no Brasil que funcionam e produzem 90% das vacinas que o PN usa, mesmo ainda dependendo de tecnologia do princípio ativo importado, nós hoje estaríamos sem nenhuma vacina. Nenhuma. Então, nós temos que valorizar muito isso. O que nós não conseguimos foi avançar na nossa independência total. Por quê? Porque faltou desde sempre essa visão de transformar isso num grande projeto do Estado, não de governos, que atravesse vários governos e se projetem para o futuro, mas com toda a franqueza. Um governo que não acredita na ciência e que não respeita a ciência, é difícil esperar por isso. Muito obrigado, doutor Temporão. E eu queria aproveitar também para te perguntar qual a sua visão a respeito desse... Aprofundar, porque o senhor já tocou nesse assunto, mas a sua visão sobre o plano de vacinação em curso agora, no sentido também de que há uma certa... há uma bandeira encampada pelo Bolsonaro, principalmente, mas também não só por ele, a gente vê muitos liberais encampando esse discurso da vacinação facultativa, ela não ser obrigatória, e eu também vi algumas críticas, agora é um outro tema, não é a questão dessa... da vacina não ser obrigatória, não ser universal, mas de que esse plano de vacinação não estaria alinhado com o contexto brasileiro, as prioridades, a forma de distribuir de acordo com as regiões do Brasil, elas seriam fórmulas importadas que talvez funcionariam para outros locais do norte global, mas que não estariam muito alinhadas com a nossa realidade brasileira. Se o senhor puder comentar um pouquinho esses assuntos, por favor. Sim. Olha, levantar essa questão de que a vacinação não é obrigatória e que cada um deveria ser, usar a sua liberdade para decidir se vai tomar ou não a vacina, essa é uma estratégia do movimento anti-vacina, é ser contra a vacina. Não se trata de obrigar, prender quem não quiser ser vacinado, se trata de liderar o processo de mobilização da sociedade para aderir à vacinação. O que a gente busca numa campanha de vacinação? O processo coletivo, a proteção coletiva, não é uma decisão individual. Quando eu me vacino, eu estou me protegendo e estou protegendo a sociedade como um todo. E veja, entre todos os presidentes e primeiros ministros do G20, o único que não se vacinou foi o Bolsonaro. Único. Ele sempre foi contra a vacina, ele sempre foi um militante do movimento anti-vacina. Ele foi o deputado que fez o projeto de lei da fósfora e tanolamina. Então, isso tem que ser dito em português, claro. Então, essa é uma falácia. Ninguém vai ser preso por não tomar vacina. Você tem que liderar o movimento para que as pessoas tomem a vacina explicando por quê. Por que é importante que todos tomem a vacina? Essa é a questão central. Em relação aos critérios, eu concordo totalmente com você. É um absurdo. Se nós tivéssemos 200 milhões de doses prontas e estocadas, a gente começaria a vacinar todo mundo. Está resolvido o problema. Agora, quando eu tenho um número escasso de vacinas, distribuir, pulverizá-las, utilizando como critério o número de idosos ou de profissionais de saúde em todo o Brasil, foi um equívoco grave. A gente deveria ter... Isso é um bom exemplo de como esse protocolo não foi... não ouvir os epidemiólogos, não ouvir os especialistas, com certeza. Claro que você teria que assumir uma posição política. Está todo mundo querendo a vacina. Você vai dizer, não, eu vou mandar um número maior de doses para Manaus, para fazer um bloqueio lá. E eu vou mandar um número maior de doses proporcionalmente para regiões metropolitanas onde a situação está mais grave. As outras áreas começaram a vacinação depois, porque a situação não é tão grave. Eu vou te dizer o seguinte, isso já aconteceu várias vezes no Brasil. em relação à influenza. Vários anos, estados onde a situação de síndrome respiratória gripal grave eram maiores em alguns estados, eu, inclusive, quando era ministro, autorizei isso, as populações dessas cidades começaram a ser vacinadas antes de outras. E nós simplesmente não observamos esse critério fundamental. Muito obrigado, ministro Temporão. E o senhor foi, liderou o Brasil, o Ministério da Saúde, uma campanha de imunização, de vacinação da população muito bem sucedida, com relação ao combate a uma pandemia também, que foi a pandemia de H1N1. Então, pensando também nessa sua experiência, como é que o senhor vê essa questão da negociação de compra de vacinas e também as notificativas que têm sido dadas pelo governo federal. A mais recente é esse problema que está havendo em relação à negociação com a Pfizer, sobre o argumento de que a Pfizer está exigindo ser liberada de eventuais críticas e denúncias de possíveis efeitos colaterais da vacina. Então, como é que o senhor enxerga essa questão, ministro? É claro que quando você senta para negociar com um laboratório o fornecimento de algum produto, alguma tecnologia, seja uma vacina, um medicamento, alguma coisa, você tem que ter todos os cuidados. O interesse público, a segurança das pessoas, a segurança das pessoas, a Anvisa garante. Se a Anvisa não dá autorização, não pode ser usada. Se a Anvisa diz pode usar, é que é seguro, com base nos estudos e nas evidências. Nesse caso, específico, o que está faltando é um pouco de transparência, que é uma marca deste governo também. Muito bem, se o governo argumenta que a FASE faz exigências descabidas, por que o ministro não mostra as cláusulas do contrato e os termos dessas exigências? E convida, por exemplo, para um debate lá na, pode ser na Câmara dos Deputados, juristas, porque tem aspectos legais, parecem envolvidos, especialistas em ética, em bioética, por que não abre essa discussão? Afinal de contas, o que causas são essas? O Chile, que está usando essa vacina, por exemplo, já vacinou 15 milhões de pessoas, não teve essa exigência, estranho, por que o laboratório faria uma exigência só para o Brasil? Não bate. Essa vacina está sendo largamente usada nos Estados Unidos, já vacinaram lá, sei lá, mais de 40 milhões de pessoas, 50 milhões. Então, se é uma cláusula que está presente nos contratos com vários países, o que está pegando? O que está faltando é mais informação, mais clareza, fica muito abstrato. São regras draconianas, mas que regras são essas? Por que não se divulgam essas regras, se abre um debate e se chama as pessoas que entendem? Acho que esse é um comportamento reiterativo do governo, não escuta ninguém, não fala com ninguém, é pouco transparente e a gente fica sem evidências e sem poder, no caso, argumentar. Eu não sei, eu desconheço as suas cláusulas, então também não posso, gostaria de saber. Nós todos, né? Sim. E, ministro, eu tenho visto também alguns gráficos comparativos da evolução da pandemia no Brasil e outros países, que geralmente são gráficos que eles são rechaçados, apoiadores do governo, porque o Brasil teria uma situação excepcional, muito particular, mas o senhor poderia contar um pouquinho para a gente também dos casos de sucesso em combate à pandemia, para quem está nos assistindo poder se situar um pouco naquilo que deu certo de fato no mundo e a gente poder, inclusive, depois fazer esse exercício reflexivo, né, do que o Brasil poderia ter feito e não fez com base nesses exemplos? Bom, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento único na vida da humanidade, né? Nós nunca vivemos nada parecido. E se nós formos ser muito rigorosos, né? Eu diria que apenas a Nova Zelândia conseguiu enfrentar com muito sucesso essa situação. Nova Zelândia, talvez a Coreia do Sul, são pouquíssimos países, né? Mesmo os países europeus, mesmo a Alemanha, que começou bem, houve problemas políticos e econômicos, né? Ali entre outubro e novembro, final de ano, autorização... Portugal, que vinha bem na primeira fase, agora está em uma situação muito delicada, autorização para que as pessoas comemorassem as festas de fim de ano, né? E os cientistas epidemiólogos fizeram muitas críticas a muitas posturas da França, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e de outros países que abriram muito rapidamente durante o verão a economia e a volta às atividades regulares. Então, na verdade, a gente poderia dizer que, na verdade, pouquíssimos países... Porque isso envolve, veja, envolve não apenas uma dimensão médica, uma dimensão de saúde pública, mas dimensões econômicas, e sociais e políticas muito complexas. Eu, por exemplo, dou como exemplo a primeira ministra da Alemanha, ela montou um comitê assessor que tinha médico, epidemiólogo, estatístico, físico, cientista social, cientista político, enfim, sociólogo, porque o tema é tão complexo que para você se movimentar, você tem que ter outras visões, outras opiniões, que tentem olhar para frente, diferente, mas sempre observando as informações. Então, como o Brasil testou muito pouco, isso foi muito importante. Por que nós testamos muito pouco? Não é só para a falta de testes, porque os testes a gente acabou conseguindo produzir, é que o teste de diagnóstico, que é o teste PCR, que faz o diagnóstico da presença do vírus, ele tem um método de coleta complexo, é um cotonete grandão, que é introduzido na orofaringe, tira o material, coloca num tubinho, isso tem que ser muito bem feito, qualquer erro na coleta inviabiliza, vai para uma central, e aí você teria que ter, o que você deveria ter uma resposta em horas, você leva sete, oito dias, acabou, como é que você vai manter uma pessoa sete, oito dias, sem saber se teve ou se não teve a doença, e bloquear os contatos, quer dizer, do ponto de vista prático, de enfrentamento, isso se perdeu, o Brasil testou um e meio por cento da população, mais ou menos, um pouco mais do que isso, e os outros países testaram dez e mais, os Estados Unidos é um exemplo, dos piores exemplos no enfrentamento da pandemia, também tinha um presidente negacionista, que a democracia ainda bem o derrubou e botou agora uma pessoa que mudou radicalmente a maneira de enfrentar a pandemia, eles estão vacinando de maneira muito acelerada, e em um mês o número de novos casos nos Estados Unidos caiu de 240 mil para 70 mil, já como resultado de uma série de mudanças que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Eles não têm o SUS, o setor lá totalmente privado, de seguro. Então, aquela pesquisa que eu me referi, essa ONG australiana, mediu uma série de indicadores sanitários, de economia, de impacto social, e o Brasil ficou em último lugar. Eu acho que o Brasil está bem colocado em último lugar. Foi um desastre a maneira como o Brasil enfrentou essa situação, e nós já tivemos situações no passado graves. Vou dar um bem recente, Zika, que nós tivemos uma epidemia de Zika, que foi uma pandemia também, foi decretada uma pandemia, e o Brasil e a ciência brasileira conseguiram enfrentar de maneira bastante competente essa situação. Claro que não chega aos pés do que nós estamos vivendo, mas o que eu quero dizer é que a saúde brasileira, o SUS, a ciência brasileira, teriam todas as condições de ter feito diferente, e não foi possível fazer, não nos deixaram fazer. Obrigado, ministro. E na sua apresentação do PowerPoint, o senhor disse algo que eu achei fantástico, ministro, que é pouco dito, na verdade as pessoas dizem o contrário, o senhor mencionou o mito do coronavírus ser democrático, porque tem essa ideia de que todo mundo pega, então não tem, isso não se relaciona com classe e com outros marcadores sociais, mas então eu queria, se for possível, lhe pedir para aprofundar um pouco nessa dimensão social e na diferença de impacto para a pandemia dependendo do extrato social que a gente está falando, e aí pensando nisso, o senhor fala um pouquinho também sobre algo que não está muito claro, eu acho que essa, posso estar falando alguma bobagem, mas essa é a impressão que eu tenho, que essa foi uma vitória narrativa dos negacionistas, de que existe uma suposta cisão entre cuidar da economia de um lado e cuidar da saúde de outro lado, que seria preferível o colapso da saúde ao colapso econômico que destruiria o país, se eu puder falar um pouquinho disso. Sim, sim, começaria por aí, tem vários estudos já mostrando que os países que enfrentaram com mais competência, com isolamento social mais radical, com políticas mais sustentadas, mais organizadas, com planejamento estratégico, uma visão baseada na ciência, retornaram mais rápido às atividades econômicas. Então, essa falsa contradição foi colocada desde o início, eu concordo contigo, houve um... Nós perdemos esse debate, isso acabou predominando de uma certa forma, que era mais grave o desemprego, e é curioso de se sustentarem esse discurso, porque, na verdade, o desemprego aumentou, mais ainda, a gente aumentou o número de subemprego, o número de desemprego, e a gente não conseguiu fazer nada, a gente nem fez um isolamento adequado, nem conseguiu retomar as atividades econômicas, e a economia continua patinando. Então, era realmente uma visão que se mostrou falsa, essa contradição. Na verdade, a economia deveria ter o tempo todo colocado a saúde em primeiro lugar, a segurança das pessoas em primeiro lugar é se dedicar a essa questão. Claro que o auxílio emergencial foi extremamente importante, nós todos sabemos disso, graças ao Congresso Nacional que aprovou o valor de 600 reais, mas isso terminou no final do ano passado, e nós estamos até agora sem, tem muita gente já passando fome no Brasil, a fome voltou ao Brasil, a desnutrição está se tornando uma realidade de novo. Agora, a outra primeira pergunta me faltou agora, repete rapidinho aí. Claro, é a questão dos marcadores sociais, de que não é um vírus democrático. Definitivamente esse vírus não é democrático, isso não existe. Então, muita gente fala, não, o vírus pega rico, pega pobre, sim, pega, mas pega de maneira heterogênea, por quê? Porque tem uma questão chamada vulnerabilidade, que é extremamente importante, e, por exemplo, nós sabemos que idade é um fator importante e comorbidades é outro fator importante. O que é isso? É doença renal, doença hipertensiva, diabetes, câncer e outras doenças debilitantes. Então, se você é idoso e tem uma dessas doenças, a chance, a probabilidade de você entrar em contato com o vírus e adoecer gravemente é muito maior. Ora, não é difícil compreender que isso afeta principalmente os extratos mais pobres da população. Por quê? Porque são exatamente as pessoas que não conseguem controlar adequadamente seu diabetes, que não podem fazer uma dieta adequada, muitas vezes não têm acesso com a frequência adequada ao médico para acompanhar a sua doença, o mesmo vale para o hipertenso, o mesmo vale para a pessoa que está se tratando de câncer, ou seja, o contexto social ele fragiliza muito mais essas pessoas. Então, essas vulnerabilidades se expressam de maneira muito distinta do que uma pessoa que tem acesso fácil ao serviço de saúde, toma regularmente todos os seus remédios, tem recursos financeiros para não deixar de tomar um único dia os medicamentos, é cuidado, tem um contexto familiar e social que lhe permite e tem um padrão de saúde melhor. Exatamente por isso que o vírus é definitivamente antidemocrático, esse é um vírus antidemocrático. Sim. Ministro, eu teria mil perguntas aqui, mas também não quero onerar muito o seu tempo, quero te deixar bem à vontade, mas como temos muitas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, o senhor teria mais dez minutinhos só para a gente fechar a conversa? É possível? Vamos. Muito obrigado. Tem uma que toca em vários pontos, é uma pergunta um pouco longa, é mais interessante, que é da Patrícia Pedras, ela diz o seguinte, diante do negacionismo e da crescente propagação de fake news relacionadas a um suposto tratamento precoce para a Covid-19, temos visto o aumento desenfreado do consumo de medicamentos como azitromicina e vermectina e com isso a tentativa de alerta por parte da ciência sobre os riscos do consumo indiscriminado desses medicamentos e o risco do surgimento de superbactérias e superparasitas. Na sua opinião, esses fatores nos colocam na iminência de enfrentar mais uma crise de saúde pública em breve? E se sim, como o senhor acredita que o SUS poderia lidar com a situação considerando o sucateamento que ele vem sofrendo nos últimos anos? Campanhas de prevenção seriam o melhor caminho? É uma boa pergunta, excelente pergunta. Veja, quando um médico prescreve um antibiótico para tratar uma doença causada por vírus, nós temos que sair correndo e ver em que instituição ele conseguiu seu diploma. Porque nós sabemos que antibióticos não têm nenhuma ação sobre vírus. Tem ação sobre bactérias. e os médicos estão prescrevendo a azitromicina. Além de ser uma irresponsabilidade, porque não tem nenhuma base científica, pode causar o quê? A azitromicina é uma séria candidata no nosso país a se tornar um antibiótico para o qual as bactérias desenvolveram resistência. Porque quando você usa de maneira indiscriminada, sem qualquer tipo de indicação, isso induz a resistência, o aumento da resistência microbiana, bacteriana, que é um problema gravíssimo de saúde global. Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que se nós não desenvolvermos novos antibióticos e não repensarmos, por exemplo, a maneira pela qual estamos criando animais para consumo humano, como gado bovino, porcos e aves, onde se usam antibióticos, nesses animais e nós consumimos essa proteína animal, estamos consumindo esses antibióticos também, enfim, é todo o ciclo que se coloca, que colocam como uma das dez ameaças globais à saúde pública do mundo hoje é a resistência microbiana. E nós estamos vendo os nossos médicos, claro que não os bons médicos, mas um grupo importante de médicos, prescrevendo de maneira sem nenhuma base científica, antibióticos para tratar uma doença causada por vírus. E você sabe que o Brasil e os países do mundo tem mais farmácia, você sai de casa, você vê na mesma rua três, quatro, cinco farmácias, só Paris tem mais farmácias que o Rio de Janeiro. E o brasileiro adora tomar remédio e eu já falei sobre isso aqui, se automedicar. Então toda essa postura de indução, esse discurso anticientífico do kit Covid, além dele colocar em risco a saúde das pessoas através do consumo de drogas que não funcionam e que têm efeitos colaterais, alimenta essa coisa do autoconsumo. As pessoas ficam perdidas, ficam inseguras e saem por aí porque a minha tia tomou, porque o meu primo não sei o quê, porque aquele médico disse que faz bem e que funciona. Então é uma coisa muito grave. como o SUS enfrenta isso é complicado. Nós temos uma máquina de propaganda pelos meios de comunicação de medicamentos de uso livre, antigripais, vitaminas, isso já faz parte, é um processo de construção de uma consciência alienada sobre consumo de medicamentos no Brasil que construiu isso, que é uma coisa muito negativa do ponto de vista de saúde pública. Então, infelizmente, os órgãos que deveriam zelar e tentar evitar essa situação, quem seriam? A Anvisa, que até agora não se manifestou, o Conselho Federal de Medicina é omisso, aliás, é partícipe desse processo por omissão e por ação, o Ministério Público até o momento omisso está, então é uma situação muito difícil que transcende as capacidades e possibilidades do SUS. Quem é que vai impedir os médicos de passar antibiótico para tratar uma doença viral que, sabidamente, não é indicado? É complicado, nós teríamos que, na verdade, abrir um procedimento do Conselho de Medicina contra esse profissional e chamá-lo a atenção, obrigá-lo a fazer uma reciclagem, uma atualização, porque ele está demonstrando que não entende muito do uso de antibióticos na clínica médica. Obrigado, ministro Temporão. Eu vou trazer uma última pergunta, então, para o senhor, mas antes, só fazendo um comentário a respeito das farmácias, o senhor pontuou a quantidade de farmácias que nós temos no Brasil e eu não sabia dessa informação que o senhor trouxe, mas tem algo que me espanta também que é as farmácias estarem se tornando cada vez mais semelhantes aos supermercados ou aos shoppings, porque tem desde ovo de Páscoa até brinquedo de criança, isso é uma coisa que me chama atenção, eu não sei se é só no Brasil, se existe uma tendência em toda a sociedade de matriz ocidental, por assim dizer, mas o que eu queria te perguntar para a gente finalizar esse verdadeiro curso que o senhor nos honrou em cursar hoje, eu queria lhe perguntar, ministro, se o senhor vê algum tipo de aprendizado coletivo, quais são as lições que nós podemos ter enquanto sociedade, enquanto coletividade, disso que nós estamos vivendo, e o senhor trouxe muito apropriadamente também uma visão a respeito de pontos positivos, disso tudo que a gente está vivenciando, então o senhor vê algum tipo de esperança, uma luz no fim do túnel, e se sim, onde é que mora essa esperança? Claro que há esperança, nós todos estamos sob o impacto dessa situação, tem muito sofrimento, as pessoas estão, claro, depende de cada pessoa, muitas famílias têm que trabalhar hoje para comprar o pão de logo mais, e tem que pegar transporte público, e tem que se expor, é uma experiência de vida, tem gente que faz mais trabalho intelectual que está podendo trabalhar de casa, mas por outro lado, isso isola as pessoas, você perde o encontro, o presencial, o físico, é totalmente distinto, se nós pudéssemos estar todos aqui, todos que nos assistem, você, eu, numa sala, conversando pessoalmente, a conversa seria muito mais rica, e nós sairíamos mais fortalecidos do que sairemos daqui, mas também sairemos fortalecidos sim, mas tudo isso vai passar, a gente tem que ter uma visão histórica de longo prazo, esse horror que nós estamos vivendo não veio para ficar, ele não vai durar para sempre, nós temos que acreditar na capacidade das pessoas de perceberem o equívoco que foi eleger este senhor para dirigir o Brasil, ele está liderando um processo de destruição nacional, de tudo, de política econômica, de política social, de solidariedade, é uma situação muito grave, então, o que nós temos que fazer é nos mantermos mobilizados, atentos, adequadamente informados nas nossas instituições, nas nossas organizações, no campo da ciência, no campo da medicina, no campo da saúde pública, no campo da engenharia, da arquitetura, da odontologia, da sociologia, da ciência política, da fábrica, do comércio, enfim, nos mantemos mobilizados e compreendendo que não vamos ter um país que possamos chamar de um país efetivamente desenvolvido sem reconstruirmos essa questão central que é a questão do cuidado, a questão do cuidado com o outro, a questão da solidariedade, nós temos que repensar tudo o que nos venderam nas últimas décadas, empreendedorismo, competição, o que vale o dinheiro, small is beautiful, qualquer brasileiro, se ele trabalhar e perseverar, vai dar certo, falso, a classe dominante usa muito isso aí, é primo da filantropia também, é mais ou menos parecido, caminham juntos, e toda hora a grande mídia mostra isso, está vendo, esse cara aqui não tinha nada, hoje é dono de um império, são pontos fora da curva que não se repetem, se repetem de 500 em 500 anos, na verdade, nós temos aqui repensar totalmente os nossos conceitos, e é um momento importante para a gente repensar isso, e quem são os nossos representantes que nós colocamos lá, nós estamos agora lá no congresso que querem desvincular os gastos de saúde e educação, querem matar a população brasileira, é de uma irresponsabilidade tão grande que chega, a gente não consegue nem acreditar que está acontecendo isso, no momento em que o Brasil mais precisa de educação e saúde, os deputados estão querendo acabar com o vínculo dos gastos, dos pisos, que foram décadas de luta para a gente conseguir na saúde e na educação, então, na verdade, nós temos, é o momento da gente repensar e de nos mantermos mobilizados, e de tomar muito cuidado com as redes sociais, porque a quantidade de notícia falsa que circula, e aí tem uma questão importante que eu tenho conversado com alguns parlamentares, nós temos que aprovar uma lei tipificando produção de notícia falsa em saúde como crime contra a saúde pública, produção e disseminação, enquanto a gente não tiver isso, a gente vai continuar nessa situação, porque é realmente o impacto negativo que uma notícia irresponsável colocada nas redes causa, ela se reflete em aumento de mortes, e isso não pode ficar assim, isso não pode, nós temos que superar essa questão. Mas eu termino mandando um grande abraço para todos e vamos perseverar, o Oswaldo Cruz tinha uma frase que é não esmorecer para não desmerecer. então não vamos desistir para que não nos envergonhemos lá na frente do país que nós permitimos que fosse destruído, por hipótese. Vamos nos manter atentos, fortes e mobilizados. Professor, doutor, ministro, José Gomes Temporão, a despeito da gravidade e da seriedade do assunto, foi uma alegria inenarrável poder escutar o senhor, aprender com o senhor e a julgar aqui pelos comentários que nós estamos recebendo, as pessoas dizendo que foi uma excelente aula, uma aula belíssima, esmorecer jamais. Eu quero agradecer ao senhor pela sua generosidade, pela sua gentileza também em participar do nosso curso. Agradecer também aqui a Carolina Neves, que foi quem nos deu a oportunidade de conversar com o ministro Temporão e dizer que foi um, além de ser uma verdadeira aula, um verdadeiro curso, foi também uma injeção de ânimo, de saúde mental, de consciência para continuarmos sem esmorecer, para continuarmos firmes na vida, vivendo. Então, muito obrigado, ministro Temporão. Se o senhor quiser, é só trazer uma frase para a gente encerrar. Foi um grande prazer, foi muito legal, gostei bastante da nossa conversa, as perguntas foram ótimas, significa que o pessoal está muito antenado e está muito bem situado. Um grande abraço para todos e quem sabe a gente repete daqui a alguns meses para a gente avaliar como é que as coisas andaram, quem sabe, já com muitos brasileiros vacinados, a gente saindo um pouco desse pesadelo. Assim seja, ministro. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau.